Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura É isso aí, a gente tá aqui em Piuma, olha o solzão que tá aqui A galera compareceu em peso aqui na praia, né? É, o pessoal tá vindo, é o turismo, né? Bom, é isso aí Galera, eu gostaria de agradecer aí a toda a galera Principalmente o cabelinho do Motoclube Cabeça de Porco Pela grande recepção ontem num evento deles, lá na sede deles A sede muito bonita, inclusive E eu vou colocar na sequência aqui o vídeo Que é uns videozinhos que a gente fez lá Eu só vou tirar o som, porque senão desmonetiza o canal, beleza? Mas, se liga aí como foi a festa, show de bola Aí não ouve, zague a blindada em peso lá Então, confere aí galera Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.